Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Daniel do canal InfoCotidiano e hoje eu vou falar sobre o dia do ACBR. Quarto dia do ACBR, talvez o maior evento de automação comercial da América Latina. Você não vai querer ficar a falar dessa, né? Sente a vibe desse vídeo de uma edição anterior, que fantástico, tá? Então se você trabalha em uma software house, se você gosta de automação comercial, se você é dono, enfim, vale a pena mandar sua equipe pra cá, tá? Você vai ficar por dentro das tendências tecnológicas e fiscais de automação comercial, fabricantes, novidades e equipamentos. Você pode falar com a equipe do ACBR, com os palestrantes. Meu, interagir aí, tá? Eu posso, senhor, workshop. Você não pode ficar fora dessa, beleza? Vai acontecer dia 17 de setembro de 2022 aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba, tá? E eu tô convidando vocês aí aqui que participa, principalmente você inscrito do canal InfoCotidiano. E porque pelo canal, a inscrição é mais barata. Ou seja, você tem desconto se inscrevendo aqui pelo link que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Então, só vou esperar terminar esse vídeo, tá? Que eu deixei especificamente pra você conhecer, porque às vezes a pessoa não conhece o tamanho desse evento, tá? Que é gigantesco. E falar, ah, é um evento de automação comercial, não. É uma comunidade. Valeu? São muitos participantes do Brasil inteiro, a nível nacional mesmo, tá? Então, tá aqui o site. Só que, lembrando, você não vai se inscrever aqui pelo link desse site, valeu? Porque senão você não vai ter desconto. Vai na descrição desse vídeo e clica lá que você vai direto pro link já com desconto. Fantástico? Beleza. Mas agora, pra maiores informações, você vai acessar aí o dia2acbr.com.br. Lá você vai encontrar tudo sobre o evento, quem vai palestrar, as datas, os locais, tá? Então, é muito show de bola. Vale a pena e você não vai perder por nada. Você não deve perder por nada, tá bom? Então, lembrando, quer um descontinho, tá? Chama o vizinho aí, né? Se ele gosta de TI, ele vai querer estar conosco aqui. Valeu? Forte abraço. Inscrição pela descrição do meu vídeo, hein? Descontinho. Forte abraço. Valeu e até mais.